Desde o lançamento de Apex Legends, que é o novo Battle Royale que está fazendo super sucesso, a gente no game só tem a opção de jogar o modo esquadrão, que você só pode fazer um trio para jogar. Só que muitos vêm se questionando sobre a possibilidade da respawn colocar um modo solo e um modo duo no jogo. Que são modos que são cruciais e até padrão dos modos Battle Royale dos jogos, que praticamente todos tem o modo solo, duo, tem o squad e até alguns já estão implementando o modo trio. E tem até outros modos de jogo que são 50 pessoas de cada lado como o Fortnite já fez. E esse questionamento vem dando bastante debate porque é uma questão estrutural do jogo, tem questão de gosto pessoal também, que é será que o modo solo iria estragar o Apex Legends? Será que isso afetaria o jogo de forma negativa? Nesse vídeo aqui eu quero passar para vocês os dois lados. O lado que fala que quer o modo solo e também o lado que fala que não quer o modo solo. E aí eu também quero saber a sua opinião, então já vai nos comentários e escreva qual a sua opinião sobre isso. Beleza? Então galera, aqui quem eu falo com vocês é o White, vamos debater sobre isso hoje. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto é a questão estrutural do jogo. A Respawn quando lançou o Apex Legends, deu para perceber que ela sabia muito bem o que ela queria fazer. Eles fizeram uma excelente estratégia de marketing, de não fazer marketing, porque simplesmente eles basicamente esconderam a EA Games, eles não queriam mostrar que a EA era a publisher deles para não estragar a imagem do jogo já antecipadamente, certo? Porque a EA já vem sendo envolvida em vários casos aí de hate recentemente. Então eles fizeram isso muito bem de lançar o jogo sem anunciar, sem fazer marketing, nem nada. Eles lançaram lá no dia, joga aí, testa e a galera apoiou totalmente o jogo e até hoje está super engajada. E dá para perceber que a Respawn sabia muito bem o que ela queria fazer de modo de jogo, porque vocês já devem ter percebido que Apex Legends é um jogo de cooperativo, digamos assim. Você tem ali lendas que têm suas habilidades exclusivas, que muitas combinam entre elas. Você pode fazer combos, você pode utilizar um trio que funcione muito bem. Então você tem uma questão ali de estratégia em equipe, tá? E esse é o ponto aqui. Muita gente que questiona sobre o modo solo, questiona essa parte de... Será que não vai estragar por ele ser um jogo cooperativo? Será que isso não vai afetar muito o jogo? Será que eles vão ter que modificar muito o jogo para ter um modo solo? Então a galera que está achando que o modo solo vai estragar é por essa questão. Por ser desbalanceado se ser lançado um modo solo onde as pessoas utilizem uma lenda, por exemplo, um pouco mais fraca do que a outra. Como seria, por exemplo, uma banga lutando contra um suporte, por exemplo. Um personagem que dá mais dano, que tem habilidades mais agressivas, contra um personagem que só tem um pouco de mobilidade. Talvez ficaria desbalanceado, mas também tem a parte de questão de divertimento do jogo, né? É uma questão de ser divertido e não que o modo solo também tenha que ser um negócio super, mas super competitivo. Pode ser um modo meio que casual assim do jogo, onde os campeonatos, né? Eles já querem fazer campeonatos no jogo, já querem trazer a questão do esportes. Então na parte do campeonato pode ser que seja só em trios mesmo, ou quatro pessoas, eu não sei se eles podem expandir a questão do squad. Mas a questão de campeonato pode ser um pouco mais séria, um pouco mais em equipe, com estratégias. E eles podem criar esses modos para a galera que não se adapta muito e que não curte muito jogar em equipe e prefere jogar ali a sua partida sozinho, certo? Então um modo mais casual, a gente tem por exemplo no Overwatch que também é um jogo de heróis, né? Eu falo do Overwatch porque tem muita experiência no jogo, muitas horas jogadas, muito conteúdo já feito. Então cara, o Overwatch tem lá os heróis, você tem que fazer um time, você não consegue jogar sozinho, você não consegue ganhar o jogo sozinho, você não consegue carregar o jogo, sabe? Então eles tem o modo X1, que é o modo solo, onde você pode, sei lá, cair um DPS contra um suporte, mas é um modo totalmente casual, um modo totalmente para diversão, não tem nenhum tipo de forma competitiva, digamos assim, desse modo. Então pode ser o que aconteça com o Apex Legends. E aí vem a parte da galera que fala que quer um modo solo por alguns motivos. Primeiro motivo que eu muito vejo falar é sobre a questão do, o meu time é um lixo, eu quero um modo solo porque eu me garanto sozinho. Então é o cara que joga bem, cai ali no time com dois caras que provavelmente podem estar prendendo o jogo ou não jogam tão bem. E aí o que acontece? Perde o jogo, fica irritado porque ele não pôde ter ali um bom desempenho com esse time e o cara prefere jogar sozinho, certo? Só que o jogo também fez essa questão de comunicação muito boa, né, entre o time. Então se você, sei lá, não tem o microfone, você pode utilizar os pings do jogo, você tem como marcar ponto, marcar inimigo, marcar arma, fica tudo muito bem mastigadinho ali pro time. Então é só prestar atenção na tela que funciona, sabe? Mas mesmo assim, muita gente prefere jogar sozinho, não tem, não tem, é questão de gosto pessoal isso, totalmente. E como eu disse, o modo solo do Battle Royale, o duo até funcionaria melhor, sabe? O duo até ok. Então tipo, é mais a questão do solo mesmo que o questionamento tá todo em cima, que essa discussão tá toda em cima. É padrão dos jogos. Todos os jogos Battle Royales tem um solo, independente de qual seja, sabe? Então eu acho que isso é inevitável que venha pro jogo e como eu disse, talvez seja uma forma apenas casual de jogar o game e não tão competitivamente. Falando em vir pro jogo modo solo, o Apex Legends, ele já foi encontrado nos arquivos do jogo. Quem é dataminer, né, que procura lá nos arquivos, fuça lá pra ver se encontra algum arquivo com nome sobre modo solo, que acha skins, acha essas coisas tudo que a Respawn pode ter colocado no jogo já nos patches. Achou, né, um arquivo que diz sobre o modo solo e o modo dupla que deve tá chegando em breve, cara. Então a galera tá achando que isso pode acontecer o mais rápido do que a gente imagina. Bom, agora dando a minha opinião final aqui sobre isso, né. O que eu acho? Eu gostaria de um modo solo ou eu acho que vai estragar o jogo? Bom, eu acho que não vai estragar o jogo modo solo, mas eu acho que não vai ser o principal modo do jogo. Eu acho que o jogo foi feito pra ser jogado em equipe. Eu acho que tem que ser em três pessoas, quatro pessoas. Eu acho que funciona muito melhor. Talvez dupla seja interessante, porque você ali faz um combo em dois também, não tem problema. Você consegue combinar a habilidade. O problema é o solo, que provavelmente ficaria desbalanceado pra questões competitivas. Eu acho que pra questão de diversão, o jogo funciona totalmente, cara. Você pode botar solo ali pra galera jogar que prefere, não vai ter problema nenhum. Então a minha opinião é, não vai estragar o jogo. Eu acho que ele vai chegar em breve, o modo solo e o modo duo também. Eles vão chegar e eu acho que vai continuar sendo muito divertido pra quem... Sempre ter opções é bom, né? É sempre bom ter a opção ali de você querer jogar solo ou squad. Então eu sou totalmente a favor da chegada desse modo no jogo. Bom galera, então deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você quer o modo solo ou não, se você vai jogar ou não, se você acha desbalanceado ou não. Se você acha que vai estragar o jogo ou não, deixa aí nos comentários e a gente debate junto. Bom, se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!